Então, boa noite, gente. Sejam bem-vindos a mais uma live. Vamos aqui ocupar o novo personagem aqui, o Jonah. Vamos testar ele. Eu não testei nem nada, né? Eu acabei de comprar aqui, né? Vamos testar ele. Vamos testar ele. Vamos testar ele. Vamos testar ele. Beleza, vamos pegar aqui os poderes. Superar. Ação corretiva. Benção exponencial. Beleza, começou, hein? Vamos testar ele. Vamos testar ele. Vamos testar ele. Olha, tá um bagulho abençoado aqui. Vamos testar ele. Vamos testar ele. Vamos testar ele. Vamos testar ele. O que é que está camperando? Cadê? O que é que está? Ah, meu Deus. Eita, menino. Eita, meu filho. Valeu, Snake Mion. Sabe, passando perrengue aí. Comecei agora. Ah, meu filho. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?